Quais serão os adversários do Fortaleza na Copa Sul-Americana 2023? E a gente até precisa entender, né, quem tá meio por fora, como é que funciona a competição agora. O Fortaleza que participou lá em 2020 era apenas mata-mata, né, a gente enfrentou o Independiente, perdemos na Argentina, ganhamos aqui, mas por conta do critério de gol fora fomos eliminados. Agora mudou, agora é grupo, daqui a pouco tem sorteio, falo também sobre Pikachu, sobre João Ricardo, sobre Kaleb, aqui em mais um giro de notícias do Fortaleza Esporte Clube nessa terça-feira, 21 de março. Amigo, você piscou e o mês tá acabando e daqui a pouquinho tem sorteio, sorteio pra ficar ligado aqui na tela do BL. Vem com a gente! Salve, salve, nação tricolor! Dudu Damasceno na área, tá? Seja muito bem-vindo, senhoras e senhores. Te convido a se inscrever aqui no BL caso você ainda não seja inscrito, adianta logo isso. Clica no botãozinho vermelho. Se você já tá habituado por aqui, deixa teu like, tá? Deixa teu curtir, deixa teu like, teu joinha, pra fortalecer o nosso trabalho, é super importante. E eu te garanto que rapidinho você faz isso, tá? Deixa teu like que ajuda demais, tá? E eu vou começar falando de Sul-Americana. Comenta assim, ó, comenta assim. Juntos pela Sula. É um negócio que o Gabriel Amaral, meu parceiro lá do Fluminense, comenta muito brincando, desenhando. Mas vamos aí, juntos pela Sula. E quais serão os adversários do Leandro? Ó, potes definidos de maneira oficial, tá? A gente já tinha meio que uma projeção dos potes, né? E o perfil oficial da Sul-Americana em espanhol, né? Bolilheiro, sei lá como é que chama. São os potes, tá? Pot 1, pot 2, pot 3 e pot 4. Eu vou ampliar, explicar aqui pra vocês. Agora, né, já tem dois anos, desde 2021, a Sul-Americana conta com fase de grupos, tá? Cada grupo são quatro times, um de cada pote. Não pode ter adversários do mesmo país, tá? Isso, vamos deixar claro. Dudu, mas a gente vem do pote 4, pode pegar do mesmo país? A gente vem da pré-libertadores, pode pegar do mesmo país? Não pode. Então, todos os brasileiros, a gente exclui, né? A gente não vai pegar brasileiros. Mas, enfim, grupos com quatro times. Um passa direto pras oitavas. O segundo, né? O primeiro passa direto pras oitavas. O segundo, neste ano, mudou o regulamento. Vai fazer um playoff com o terceiro colocado da Libertadores. Então, por exemplo, né? Se o Fortaleza ficar em segundo e o... Sei lá, o Vélez, ele está na Libertadores. Se for terceiro lá na Libertadores, pode ter esse playoff pra ver quem avança pras oitavas de final. Mas, até ano passado, só passava um de cada grupo na Sul-Americana. E, assim, diferente dos outros anos, tudo com o Fortaleza complicado, né? É impressionante. Ano passado, bicho, o nível técnico da primeira fase da Sul-Americana foi, assim, tenebroso. Muitos times pequenos no cenário até nacional deles, né? Pequenos na Colômbia, pequenos no Chile, pequenos na Venezuela. Dessa vez é um pouco diferente. Vão ter times pequenos também? Times que a gente nunca ouviu falar? Vão. Mas olha a quantidade de time conhecido, tá? Vou começar aqui com o Pote 1 e o Pote 2, tá? Pote 1, Penharol. Fortaleza pode enfrentar o Penharol. São Paulo e Santos, não, porque são brasileiros. LDU, na Liga de Quito. Estudiante de La Plata, um dos maiores campeões da Libertadores. Emelec, San Lorenzo, que já ganhou também Libertadores, e Santa Fé. A gente vai pegar ou Penharol, ou LDU, ou Estudiantes, ou Emelec, ou San Lorenzo, ou Santa Fé. A gente vai pegar um desses. Pote 2, Defensa e Justiça. Um time argentino que vem se consolidando no cenário sul-americano nos últimos anos. Guarani do Paraguai. Red Bull Bragantino, que a gente não pode enfrentar. Universitário do Peru, Tolima, Botafogo, que não podemos enfrentar. News Old Boys e Palestino. Aqui, desse Pote 2, talvez só o Palestino, que não é um time conhecido. Que não tá ali no nosso imaginário em relação a competições internacionais, tá? Agora descendo pro Pote 3 e pro Pote 4. No Pote 3 tem o Oriente Petroleiro. Aqui no Pote 3, são times aí já, de fato, um pouco mais desconhecidos, né? Oriente Petroleiro, Estudiantes de Mérida, Danúbio, Tigre, América Mineiro, Blooming, Goiás e Universidade César Valer. Lembrando que a gente não pode enfrentar nem o América, nem o Goiás. E, por exemplo, a gente pega do Pote 1, a gente pega o Penharol, do Uruguai. Consequentemente, a gente não pode pegar o Danúbio. Aí pegaria outro. Não pegaria Danúbio, não pegaria América, não pegaria Goiás. E no Pote 4, que não nos interessa, porque a gente não vai enfrentar ninguém no Pote 4, porque estamos lá, porque viemos da fase prévia da Libertadores. Aldax Italiano, Gimnasia Della Plata, Puerto Cabelo, Taquari, Milionários, Huracan, Fortaleza e Magalhães. Esses são os spots da Copa Sul-Americana, tá? Que o sorteio vai acontecer no próximo dia 27. Hoje é terça-feira 21, daqui a seis dias. Na próxima segunda-feira, lá na sede da Comembol, sorteio, tá? Sorteio das competições da Comembol. Tanto da Sul-Americana, quanto da Libertadores, tá? Os dois sorteios são juntos ali. Começa com a Sul-Americana e você vai acompanhar com a gente, cara. Aqui no BL, em transmissão em cadeia com o pessoal lá do GT, a gente vai fazer uma super live, né? Acompanhando todo o sorteio, sabendo quais serão os adversários do Fortaleza. Já dizendo pra você qual a ordem dos jogos, quais jogos em casa, quais jogos fora. Muita gente quer viajar, né? Então quer se programar direitinho, quer saber ali em qual semana. Então no dia 27, segunda-feira, aqui no BL e no GT, uma super live de sorteio, beleza? Super live de sorteio no BL e no GT. Agora vamos de atualizações, tá, rapaziada? Atualizações. Primeiro, Pikachu, tá? Pikachu que sofreu um pisão no jogo contra o Ferroviário. Esteve em campo, tá? Teve foto do Pikachu treinando nessa segunda-feira lá no Centro de Excelência de Santos, na reapresentação do Fortaleza. Fortaleza que viaja hoje, tá? Viaja hoje pra Recife, né? Fortaleza que enfrenta já amanhã o Santa Cruz na última rodada da Copa do Nordeste, buscando aí garantir as primeiras posições pra definir o mando de campo, né? Então o Pikachu treinou normalmente. Informação sobre Samuel. O que chegou até a mim, tá? Não foi publicado ainda pelo Fortaleza. Deve ser publicado somente no balanço do Departamento Médico, que o Fortaleza divulga uma hora antes das partidas. Mas o que chegou até a mim é que a lesão do Samuel não é algo muito grave, tá? Deixa eu até ler aqui o que eu recebi pra dizer pra vocês. Samuel foi só um edema, só uma semana fora mesmo. Foi o que chegou até a mim. Vamos ver se confirma, né? Samuel é jovem, tomara que ele volte o quanto antes, né? Porque a entrada, tanto no Samuel quanto no Pikachu, foi criminosa. Foi criminosa. Que seja dos males o menor, né? Porque o nosso DM já está lotado, tá? Lotado, inclusive, com João Ricardo, minha rapaziada. João Ricardo foi confirmado, né? Eu trouxe até em vídeo ontem, falamos na live também. Mas o Fortaleza divulgou o prazo aí de recuperação do João Ricardo, que fica de fora por uma lesão muscular. E o prazo de recuperação é de seis a oito semanas, tá? O Fortaleza, até pensando nisso, contratou o goleiro Maurício... Amigo, o nome é difícil, viu? Kozlinski, Kozlinski, é difícil. Eu vou chamar de Maurício. Minha língua já é presa, falando Maurício, Kozlinski piora, né? Mas aí, João Ricardo, seis a oito semanas. Então, em dois meses, o João Ricardo volta. Quando ele estava assumindo a titularidade, né? Complicado, complicado demais. Mas eu quero falar de mais um tópico. Kaleb, tá? Kaleb foi o escolhido pra conceder entrevista coletiva. Esteve ontem na sala de imprensa lá no Centro de Excelência Alcide Santos. Falou do seu primeiro gol. É ele que, junto com o Kayser, é a maior contratação da história do Fortaleza em termos financeiros, né? E vem jogando muita bola, tá? Kaleb vem jogando muita bola. Muita bola mesmo. E aqui eu queria meio que celebrar, tá? Falar um pouco mesmo aqui do Kaleb, que vem jogando pelo lado direito, vem jogando centralizado, vem jogando aberto na esquerda, com o segundo volante. Enfim, o Kaleb é um cara muito versátil e que chegou sem tanto holofote. Ele foi contratado ali junto ao Atlético Mineiro por seis milhões de reais, uma grana pesada pro nosso patamar, né? Muito jovem ainda. E, cara, parece ter muito futuro, tá? Em um momento de baixa do Pikachu, o Pikachu tá mal pelo lado direito, o Kaleb, que é canhoto, vem se fazendo por ali, tá? Hoje, no meu time, o Kaleb é titular. O Pikachu tem que correr atrás. Deixando claro, tá? O Pikachu é um cara que eu espero muito. Um cara decisivo, é um cara que eu acho que ainda vai nos ajudar bastante nessa temporada de 2023. Beleza, rapaziada? Deixa teu like. Se você chegou até o final desse vídeo, você vai comentar Kaleb27. Quem estiver indo pros comentários e não tiver assistido até o final do vídeo não vai entender bolhufas. Então, comenta Kaleb27, que é o número da camisa dele. É uma forma de ajudar a impulsionar o conteúdo aqui. Beleza? Deixa teu like, se inscreve por aqui. Um abraço a todos e... Valeu! Tchau!